Que o Senhor lhe conceda um maravilhoso dia, amor proibido, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, 10 Um pastor foi chamado ao leito de morte de um homem rico. Conversou com ele, leu as escrituras e na hora da oração pediu para segurar a mão daquele homem naquele momento tão importante. Porém, o homem se recusou a estender as mãos. O pastor, sem entender nada, orou a si mesmo. Depois que o homem faleceu, viram que na mão rígida do morto estava a chave do seu cofre. O coração e as mãos daquele homem estavam presos às riquezas deste mundo que ele não pôde levar para a vida no além. Há uma piada que diz, dinheiro não traz felicidade, me dê o seu e seja feliz. Também não é assim, não é? Todos nós queremos o dinheiro. Trabalhamos, lutamos, nos esforçamos também para ganhar dinheiro, é claro. É preciso destacar que o dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro em si é uma benção. Com ele, suprimos nossas necessidades e servimos ao próximo. Com ele, ajudamos os necessitados e cooperamos com a expansão do reino de Deus. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E isso é cobiça. O problema não é a riqueza, mas o desejo da riqueza. Não é possuir a riqueza, mas a riqueza nos possuir. O problema não é ter dinheiro no bolso, mas ter o dinheiro no coração. Isto é, amar o dinheiro. O amor ao dinheiro está por trás de tantas desgraças. Dos casamentos por conveniência, das perversões da justiça, do tráfico de drogas, do comércio da pornografia, das chantagens, da exploração dos fracos, da traição de amigos, das brigas familiares por causa de herança, do engano, da fraude, do perjúrio, do roubo, do ódio, da violência, de divórcios, de assassinatos. A lista é muito grande. O amor ao dinheiro está por trás de tudo isso. O apóstolo Paulo concentra-se em dois males decorrentes do amor ao dinheiro, dessa ambição. Primeiro, ele diz, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Isto é, perderam o rumo certo da vida. Deixaram de buscar e amar a Deus em primeiro lugar. A avareza e fé estão de lados opostos. Não é possível amar o dinheiro e amar a Jesus ao mesmo tempo. Não é possível ter o dinheiro no coração e Jesus no trono do coração. Não é possível amar a Deus e amar a mamão, o Deus do dinheiro. O dinheiro, o amor ao dinheiro, leva à apostasia. A pessoa adora a criatura no lugar do Criador. Segunda coisa que o apóstolo Paulo diz é, se atormentaram com muitos sofrimentos. O ambicioso atormenta a si mesmo, com sua cobiça, com preocupação, com remorso, angústias, consciência pesada. Um homem muito rico disse que tinha dois problemas. O primeiro era o desejo de ganhar. Ganhar, ganhar e ganhar. E nunca se fartar. E o segundo, ele disse, é o medo de perder, perder, perder. Ele disse, eu sou atormentado o tempo inteiro com esses dois flagelos. Vivemos numa sociedade em que se esquece de Deus. Ama as coisas e usa as pessoas. Quando deveríamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Se você fizer assim, certamente será muito, muito feliz. O dinheiro deve ser bênção na sua vida e jamais uma maldição. Vamos pedir isso a Deus agora? Senhor, livra-nos do amor ao dinheiro. Que ele seja bênção na nossa vida e não jamais maldição para nós e para nossa família. Livra-nos, livra-nos, Senhor, desta cobiça. Abençoa todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com alguém esta mensagem. Por favor, Deus lhe abençoe.